E tem 18 processos, 48.500, 49.29, 2012, 45. Recurso administrativo interposto pela DME, Distribuição SA, em face do AI 35 de 2013, lavrado pela SFE, que trata da fiscalização dos indicadores de conformidade dos níveis de extensão nas medições amostrais da Concessionária, referida ao ano de 2011. Diretor, relator, doutor Edvaldo Santana. Pelo TN-169-2002, a SFE encaminhou para a DMED, relatório de fiscalização, que descreve três constatações e três não conformidades. A N1, que é envio de informação dos registros e medições amostrais de 2011 e desconformidade com a legislação. A N2, não regularização do nível de extensão nos prazos estabelecidos. E N3, não compensação das unidades consumidoras, sem a crase, com nível de extensão inadequado dentro do prazo regulamentar. Pós manifestação da Concessionária, em 9 de 4 de 2013, a SFE emitiu a AI, aplicando multo de R$ 4.072,00, por considerar insatisfatórias as alegações apresentadas para as não conformidades N2 e N3. A infração foi enquadrada no inciso 1 do artigo 6 da 63 de 2004. Em 26 de 4, a empresa apresentou recursos, alegando que a infração é de pequeno potencial e ofensivo, que não teve infração idêntica nos últimos quatro anos. Requer, então, conversão da multa em advertência. Em 24 de 6, a SFE emitiu a análise do pedido de reconsideração, que mantive a decisão. Em 8 de 7, o processo foi amém distribuído ao relatório. Procuradoria, não houve pedido de parecer. A demédia em sua manifestação requer a conversão da multa em advertência, por entender como de pequeno potencial e ofensivo. A SFE, por meio da disposição de motivo de decisão de 24 de 6 de 2003, argumenta que, embora a demédia não tenha sido autuada por idêntica a infração nos últimos quatro anos, descumprir a disposição regulamentária relativa ao nível de qualidade do serviço, especialmente do nível de tensão de fornecimento, não pode ser considerada uma infração de pequeno potencial ofensivo e, dessa forma, manteve a multa com o que concorda. Diante do exposto do que, quando o processo pode conhecer e no mérito negar provimento ao recurso da DME, distribuição S.A., mantendo na íntegra a multa de R$ 4.072,32, que deverá ser atualizado no termo da legislação vigente. Eu voto. Discussão. Em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator e proclama que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso da DME, distribuição S.A., mantendo a multa aplicada no valor de R$ 4.072,32. Próximo item.